Bom pessoal, o vídeo de hoje não era para ser esse conteúdo específico, mas acabo de receber a notícia da descontinuação do Cabal Mobile Return of Action e resolvi falar um pouco para vocês os reais motivos dessa descontinuação. É um vídeo um pouco triste, pois eu passei boa parte da minha infância jogando esse jogo. Esse jogo foi, para mim, um dos primeiros NFTs sem ser NFT, quando a galera não sabia o que era RMT, o que é o Real Trade Money, quando a galera nem sonhava em NFT, esse jogo foi o responsável por eu comprar meu Playstation 3, meu Xbox 360, foi o responsável por eu comprar roupas para mim, foi o responsável por eu pagar minha conta de internet, que na época eu não tinha nenhuma condição, com 14 para 15 anos, não tinha condição de pagar uma internet, mas esse jogo me proporcionou isso, então esse jogo aqui marcou muito, mas muito a minha infância mesmo, inclusive foi um dos jogos que me ensinou a ser um cara que sabe negociar, sabe manusear o dinheiro, sabe trabalhar bem com aquilo que tem, sabe pegar o pouco e transformar em muito. Então esse jogo me ensinou muito mais que ia ter escolas aí, esse jogo realmente faz parte da minha vida, faz parte da minha infância, e eu não esperava por isso não, sabe, eu esperava que a quantidade de players baixasse, que tivessem muitos problemas do futuro, pelo lançamento desastroso que foi acabar o Mobile, desastroso não pelo fato da empresa ter feito cagadas assim, entendeu, pelo fato de sim, o jogo ter sido atacado e massacrado como ele foi atacado, e eu já vou falar para vocês o que é esses ataques aí, vocês vão entender o porquê, até porque que o jogo está fechando, tá. Bom, então vamos lá família, a notícia que eu trago para vocês hoje, né, infelizmente é uma notícia triste, mas deve ser dita, como vocês podem ver aí, eu estou com o meu personagem level 192, não vendi, né, poderia ter vendido, mas o preço era tão baixo, tão irrisório, tá, sabe, que eu não vi, sabe, eu sou muito apegado a minhas coisas, entendeu, assim, ai, pegado em bens materiais, não é bens materiais, mano, isso aqui é uma parada virtual, pode ser material, pode, mas isso é algo, tipo, sentimental, vamos dizer assim, mano, eu gosto muito das coisas que eu crio, das coisas que eu buildo, das coisas que eu faço, entendeu, da dificuldade que eu passo ali para desenvolver o meu personagem, então, tipo assim, isso aqui é história minha, tá ligado, isso aqui é parte da minha infância, parte da minha vida, tacou, isso aqui foi uma outra fase minha também, então, pegar e falar assim, Ah, Yacão, eu devia ter passado boneca, eu poderia ter passado boneca aí por 500, quanto mais não passei, e vejo que a melhor coisa que eu fiz foi não ter passado mesmo, entendeu, e vocês vão entender agora por quê, porque isso aqui, mano, isso aqui é história minha, tá, história minha, vocês vão entender. Bom, pessoal, na notícia de hoje, Yacão, eu vim falar para vocês que a descontinuação é apenas na versão iOS, iOS, ufa, né, para você que está jogando no Android aí, pode se tranquilizar um pouco aí, né, pelo menos até o momento, pelo menos até o momento, se tranquilize um pouco, né, pois os servidores de Android não serão fechados, pelo menos não nesse momento, pode ser que aconteça alguma coisa depois, no futuro, e feche, a gente não sabe, tá, A única coisa que a gente sabe é que a versão de PC está, assim, a todo vapor, entendeu, e mesmo tendo inúmeros problemas de ataques aos servidores, entendeu, fechamentos, a versão de PC nunca fechou para sempre, ela deu pausas ali para manutenção, ataques que sofreram, mas nunca fechou. Por quê? Porque Cabal é um jogo sensacional, manos, você nunca vai encontrar um jogo tão bom e completo quanto Cabal. Cabal, lógico, Cabal Mobile trouxe uma variedade diferente de conteúdo que a gente não estava acostumado em relação ao Cabal de PC. Conteúdos mais automatizados, um gacha, né, que era uma coisa que a gente não tinha com tanta frequência, assim, na versão de PC, ver um gacha mais ofensivo, né, mais agressivo, na verdade, entendeu, que facilitou muito o pay to win do jogo, entendeu? A gente não esperava por tanto, assim, entendeu, esse gacha tão agressivo, mas veio, né, e o que desagradou muitas pessoas foi isso, inclusive os free-to-plays, né, que tinham a intenção de farmar com o jogo, não é novidade, esse aqui foi o primeiro, entre aspas, NFT do mundo, né, que, na verdade, existiram outros, mas eu acho que um dos mais famosos aí era Cabal, dava para ganhar muita grana com Cabal, entendeu? Eu vi gente aí fazendo carro aí, mano, comprando carro novo, zero aí com Cabal, mas vamos lá. Então, descontinuaram a versão iOS, entendeu, tá aqui, ó, no Discord oficial deles, né, GM2 mandou aqui, inclusive, após o dia 28 de maio, já não terá mais Cabal Mobile no iOS. Eles mandam essa mensagem aqui, lamentamos informar que iremos descontinuar o serviço do nosso aplicativo Cabal Retorno da Ação para dispositivos Apple, devido a problemas contínuos que... Em algum momento da sua vida, você já deve ter se deparado com alguma situação complicada, onde você pegou algum vírus ou tentaram invadir o seu PC e coletar suas senhas, e-mail, conta em banco, etc., aí você ficou com certeza desesperado, buscou soluções de fundas alternativas, né, alguns antivírus aí, que não resolveram nada pra você. Eu tenho certeza que, possivelmente, pioraram ainda mais sua situação apagando seus arquivos, apagando coisas que não deveriam ter sido apagadas. Porém, esse amiguinho aqui, esse rapazinho aqui, esse brother, que eu vou chamar de brother, porque, mano, esse aqui é um brother, é verdadeiro irmão. Caspiscai Antivírus, um antivírus que eu uso e recomendo. Inclusive, foi o único que resolveu um problema que eu tive no passado, onde meus dados foram raptados e bloqueados, tá? Esse é o único programa que eu recomendaria como antivírus e segurança intraweb ali, pra você se sentir protegido ao navegar e fazer suas coisas. E caso você tenha suspeita de que o seu PC esteja sendo utilizado, né, de alguma forma aí, esse antivírus aqui, com certeza, vai conseguir captar tudo e limpar tudo, sem prejudicar o seu computador. Inclusive, ainda vai te dar mais desempenho. Super leve e super prático. E ele está numa promoção, adquirindo a licença, né, anual ali, por 50% de desconto, né, você ainda pode utilizar o meu cupom de mais 30% de desconto. E não vai aí achando que a licença é super cara, não, um antivírus desse aqui, super foda aqui, é caro. Não, meu amigo, as licenças variam, hein, de 20 a 50 reais anualmente. Depende da promoção que você pegar, tá? Gostou da dica que o Iaco trouxe pra você? Você basta acessar o link da descrição e já pegar o meu cupom GGIACO e ganhar 30% de desconto na sua compra. Demorou? É nóis. Infelizmente, tornaram insustentáveis a continuação do nosso serviço nessa plataforma. Entendemos que esta decisão pode ser uma decepção para nossos usuários da Apple e queremos esclarecer por que essa etapa se tornou necessária. Bom, já quero adiantar a vocês antes de ler isso aqui, que um dos motivos para o Cabal ter sido um fracasso, né, aqui no Ocidente, não vem por conta da empresa, não. Ah, Iaco, vem passar o pano, vem passar o pano. Mano, os caras usaram o que eles tinham para tentar controlar uma situação e hoje em dia, aqui no Ocidente, se tornou normal e é o CC, a moça com cartão clonado. Hoje em dia aqui as pessoas fazem compras, entendeu? Inclusive, eu fui prejudicado há dois anos atrás, quando eu criei o e-book do Mirfor, entendeu? Compraram o meu bagulho com cartão clonado e eu não percebi, não estornei as vendas, acabei perdendo a conta na plataforma lá de vendas. Então, o que acontece? As pessoas que estão mal intencionadas, que utilizam esse e-mail aí para ter outras fontes lucrativas, né, fazendo um estorno, um retorno, um ciclo, assim, vicioso, né, para ganhos ilícitos, porque isso são coisas ilícitas, né, utilizar fontes que não são próprias suas, né, são de outras pessoas, você vai utilizar cartão de outras pessoas para estar comprando e dar um prejuízo para uma empresa é algo totalmente ilícito, né? Então, esse foi um dos motivos aí principais por terem, né, massacrado tanto o Cabal Mobile, entendeu? Ter tanto prejudicado. E a empresa tomou uma iniciativa que também prejudicou mais ainda o jogo, que foi a retirada de venda de itens por alzas, né? Eles queriam meio que balancear ali, entendeu? A necessidade e a falta daquela... A necessidade e a falta, não, perdão. A grande quantidade de gemas adulteradas, né, que foram compradas de forma ilícita aí no mercado. Eles queriam meio que queimar essas gemas aí e para isso eles limitaram a negociação por alzas. Eles viram que talvez essa seria a única opção de fazer isso, entendeu? E isso iria talvez, né, melhorar o jogo no futuro. Mas eles perceberam que isso aqui era igual ao Quimera. Portavam a cabeça e nascia duas. Portavam a duas e nascia quatro. Então é algo que realmente prejudicou muito o jogo, tá ligado? E vamos lá, continuar e ler a notícia aqui na íntegra aqui. Site oficial, cabalmobile.playdesgame.com, né? E aqui diz, né? Dia 1º do 5, né? Foi publicado ontem isso aqui, é. Mas eles lançaram no Facebook hoje, 3 horas atrás. Lamentamos informar que iremos descontinuar o serviço do nosso aplicativo cabal Retorno da Ação para o dispositivo Apple devido a problemas contínuos que infelizmente tornaram insustentáveis a continuação de nosso serviço na nossa plataforma. Entendemos que essa decisão pode ser a decepção para nossos usuários da Apple e queremos esclarecer por que essas etapas se tornaram necessárias. Nos últimos meses encontramos inúmeros desafios e restrições impostas pela Apple. Para quem não sabe, né? Quando há essa fraude, né? Quem cobra do jogo é a plataforma que está ali hospedando o jogo, né? Eles estão entregando ali a hospedagem, estão cobrando por essa hospedagem e quando a plataforma acaba sofrendo com essas paradas, entendeu? Quem arca com as consequências é a empresa do cabal. Então eles arcam com os prejuízos, entendeu? É igual você vender uma parada na Hotmart, né? Ticto, Qify, tudo mais. Tipo, se os caras usam o CC ali para comprar os seus negócios, entendeu? E tu depois saca o dinheiro e fica com o dinheiro para tu depois de um tempo que eles forem ver ali aquele dinheiro que não era lícito, era ilícito, vai fazer falta no caixa deles e a plataforma vai cobrar de mim que eu sou o publisher, né? Eu sou o vendedor. Eu estou expondo o meu produto ali na plataforma dele. Então, foi isso que aconteceu. Então, desafios e restrições impostas pela Apple que impactaram significativamente a nossa capacidade de oferecer a melhor experiência possível aos nossos jogadores. Esses desafios incluem suspensão frequente de utilizadores, ou seja, tiveram que banir muita gente porque estava fazendo reembolso, exploração de reembolso, aqui ó, foi o que eu disse, bloqueio de compras e outros problemas que tem tornado cada vez mais difícil para nos manter a nossa presença na plataforma. Mantendo isso em mente, tomamos a difícil decisão de remover o cabal retorno da ação da Apple, né? Na Apple Store. No entanto, queremos assegurar nossos jogadores e essa decisão não afetará a disponibilidade ou a qualidade do nosso jogo. O cabal retorno da ação continuará disponível no Google Play e emuladores do PC, onde os jogadores poderão continuar a desfrutar da mesma experiência imersiva que aprenderam a adorar. Bom, então eles, né, deixam claro que não vão fechar o jogo. Eles literalmente estão fechando as portas para a Apple porque ali era uma passagem que eles tinham, né, para os fraudulentos adentrarem o jogo e badernar. Entendeu? Então, os fraudulentos entravam ali na Apple e por ali eles faziam reembolsos e faziam esquemas e tal e badernavam tudo e badernavam tudo, né? Quem gire, né? É, logo a Apple. Os caras conseguem fazer as badernas lá e tudo tranquilo. Quem sofre é a empresa. Dato oficial da descontinuação dia 28 de maio. O cabal da retorno da ação não estará mais acessível por meio dos dispositivos Apple após o dia 28 de maio. Pá, 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 pá. Beleza. Guia como mapear sua conta da Apple para o Google. Ó, aqui então eles disponibilizam um guia, né? Para você mapear sua conta da Apple para a Google. Isso possivelmente vai salvar a tua conta que tu tem na Apple e vai trazê-la para o Google. Se você quiser jogar continuar jogando o cabal agora você vai ter que jogar pelo Android. Então é bom que você traga sua conta da Apple para o Google. A Apple UID é necessária para mapear sua conta. Você deve obter o seu Apple UID antes de 28 de maio. Olha aí, ó. Importantíssimo você fazer isso para você não perder sua conta. E agora eles deixam uma informação aqui, ó. Olhando para frente. Apesar dessa mudança continuamos totalmente comprometidos em oferecer aos nossos jogadores a melhor experiência de jogo possível. Queremos garantir a comunidade de cabal em retorno da ação continuar a ter atualizações e eventos frequentes. Temos atualizações e eventos sensacionais planejados para o futuro próximo e temos o prazer de compartilhar em breve o roteiro abaixo para vocês. Mudanças significativas da taxa da loja do agente, ó. Então vai ter mudanças significativas na taxa da loja do agente. Isso aqui pode ser influenciado, né, novamente aí. Pode talvez trazer novos jogadores caso eles coloquem os auses de novo. Falar nisso eu nem sei se tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se os auses já voltaram. Já dá para comprar item por auses. Não, não. Não está ainda item por auses só diamante mesmo. É o momento. Atualização 9 para lançamento de conteúdo completo. Atualização de verão Dragone. Ó, o Dragone já tá chegando, mano. O Dragone já tá chegando. Evento de aniversário de um ano. Quem diria, mano. O Joguinho vai fazer um ano já de lançamento aqui, velho. Hospedagem e infraestrutura de alta qualidade para diversão rápida e fácil. Olha, eles vão melhorar a qualidade dos servidores também. Poxa, bacana, mano. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que essa transição possa causar e agradecer uma compreensão. Cara, na minha opinião, sendo sincero mesmo, melhor coisa que eles fizeram, cara. Não dá, mano. Se tu tem uma empresa, se tu tem uma empresa em um bairro e todo dia os caras vão lá e te assaltam, levam tudo que você tem, tá ligado? Levam dinheiro, levam coisas valiosas e todo dia você tem um prejuízo diferente na tua empresa onde acaba ficando insustentável se manter naquele local, por qual motivo ainda você fica naquele local? Ah, porque a vizinhança me adora, adora meus serviços. Mas e tua lucratividade? Como que tu mantém uma empresa? Como tu mantém os teus funcionários dentro da empresa? Não tem como. Tu vai ficar lá sendo roubado todo santo dia ou tu vai escolher um local melhor e mais seguro para a tua loja? visando crescimento, expansão? É isso, cara, não tem o que fazer, fizeram certo mesmo. Fui apoiado, tá ligado? Fui apoiado. E eu espero fortemente aqui, entendeu? De coração que essa mudança venha afetar o leilão no futuro. Que eles possam voltar com os auses para que novos jogadores venham conhecer o jogo, venham desfrutar desse jogo e se divertir. infelizmente é algo muito ruim a gente saber que tiveram que fechar tiveram que fechar tiveram que descontinuar o jogo na na plataforma X porque os caras estavam aproveitando de falhas sistêmicas entendeu? E falha que muitas vezes não é nem deles é falha tipo da própria plataforma entendeu? é uma política de reembolso que favorece o cara mal intencionado o cara que já faz essas paradas na maldade sacou? isso que é cruel então assim do fundo do coração rapaziada espero que o cabal encontre o seu caminho eu não jogo mais cabal infelizmente mas quem sabe um dia a conta do papai tá aqui e eu não pretendo vender ela não assim como eu tenho a conta do PC eu tenho a conta do mobile e eu não pretendo abrir mão não ah vende não não venda não mano tem minha história gosto demais isso aqui na moral mesmo e se algum dia isso aqui tiver que acabar que acabe com meu boneco dentro também é isso um beijo valeu falou fui tá procurando aquele gold pra caixar a conta no Nightcrawls não perca tempo e acesse agora reidoscoins.com.br